Capítulo 11 A Morte de Pátroco Junto da tenda de Aquiles estava Pátroco, a observar tudo o que passava. Desesperado em seu coração por ver os gregos serem derrotados, chorava descontroladamente. Logo lhe disse Aquiles, Por que razão chora, ó Pátroco? Como uma menina que corre para a mãe e lhe puxa o vestido até que ela lhe decola? — Igual a ela, ó Pátroco, você chora lágrimas fartas. Será que tem algo a anunciar aos mermidões ou a mim? Será que tem notícias de fitia que só você ouviu? Dizem que vive ainda Menécio, seu pai, e que meu pai, Peleu, está vivo lá na fitia. Por esses dois muito nos entristeceríamos se morressem. Ou será que está choroso por causa dos gregos, porque morrem perto das naus devido à sua presunção? Fale, não esconda nada na mente, para que ambos saibamos. Suspirando profundamente, assim lhe respondeu Pátroco. Ó Aquiles, não se encolerize. É que, na verdade, todos os que antes eram os melhores guerreiros jazem no meio das naus, com feridas infligidas por setas e lanças. Ferido está Diomedes, ferido por lanças, estão Ulisses e Agameno. Em volta deles, se afadigam os médicos com muitos fármacos, procurando curá-los. Mas você nasceu intratável, ó Aquiles, que a mim jamais tome ira, como a que você acalenta. Recusa-se a evitar a morte vergonhosa de seus camaradas, insensível. No entanto, se é um oráculo que o impede de combater, deixe que eu vá para a batalha e que comigo siga o restante exército dos mermidões, para que eu possa levar ajuda aos companheiros. E dê-me as suas armas, para que eu o leve para a guerra, na esperança de que, tomando-me por você, os troianos se abstenham do combate, e assim os gregos respirariam, apesar de exaustos. É que facilmente nós, que não estamos cansados, afastaríamos os troianos em direção à cidade. Assim falou, em grande súplica, ó louco, pois suplicava a própria morte. Muito agitado lhe respondeu então Aquiles, Ai de mim, ó pátrico, o que for dizer, não me preocupa nenhum oráculo, mas declarei que não abandonaria a ira antes que as minhas naus chegassem à batalha e o grito de guerra. Você enverga então nos ombros as minhas armas e lidera para o combate os mermidões, se na verdade a nuvem negra de troiano se abateu com força por cima das naus, e os gregos não têm outra proteção que não a orla do mar. Pois toda a cidade dos troianos saiu contra eles com coragem, já que não veem a fronte do meu elmo rebrilhando ali perto. Rapidamente, na sua fuga, os troianos encheriam os deitos de água de cadáveres, se por mim Agamemnon tivesse tido alguma consideração. Agora não é Diomedes que eles irá valer, e também não ouvi a voz odiosa de Agamemnon dando ânimo aos gregos. É a voz de Heitor que ressoa, incitando os troianos. Os troianos com enorme clamor dominam toda a planície e vencem na luta os gregos, por isso, ó Pátrico, arremeta com toda a sua força, para que com fogo ardente os troianos não queimem as naus. Mas, depois de tê-los afastado das naus, regresse. Volte para trás assim que tiver salvado as naus do fogo. Atente bem nestas minhas palavras. Não tente se aproximar de Troia. Deixe que outros combatam na planície. Nosso momento virá mais tarde. Na verdade, o que eu queria era isto, que morressem todos os troianos e todos os gregos, mas que nós dois sobrevivêssemos para sermos nós sozinhos a ganhar o diadema de Troia. Desse modo, essas coisas diziam um ao outro. Foi nesse momento que os troianos lançaram fogo contra as naus, e logo se elevou a chama inexaurível. Vendo o fogo, Aquiles bateu em ambas as costas e assim disse a Pátrico. — Levante-se, ó Pátrico. Vejo claramente ali nas naus uma labareda de fogo ardente. Que eles não tomem as naus. Que não se inviabilize a fuga. Envergue rapidamente as minhas armas e eu reunirei a hoste. Assim falou, e Pátrico vestiu-se com as armas de Aquiles, armando-se para a guerra pela última vez. Primeiro cobriu as pernas com protetores adornados de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar, protegeu o peito com a coraça multicor fornada de estrelas. Nos ombros, pôs uma espada de bronze com adereços prateados. Em seguida, o escudo, poçante e resistente. Na cabeça, colocou um elmo bem trabalhado, com penacho de cavalo. E terrível era o seu movimento. Pegou duas lances, bem ajustadas à sua mão. Só não pegou a lança de Aquiles, pesada, imponente, enorme. Mas ninguém teria força para levantá-la. Só Aquiles era capaz de brandir a lança de Freixo, do Peilion, que Quirum, o centauro, dera ao pai dele para a carnificina de heróis. Pátrico ordenou depois a Alto Medonte que depressa atrelasse os cavalos, Chanto e Balho, que voavam rápidos como os ventos. Eram cavalos divinos, que o vento Zéfiro tinha gerado, cobrindo a égua Podarga, quando ela pastava nas pradarias perto da corrente do oceano. Aos tirantes laterais, Alto Medonte atou outro cavalo, Pedazo, que Aquiles trouxera depois de saquear a cidade do pai de Andrômaca. Cavalo que, mortal embora fosse, acompanhava corcéis imortais. Aquiles tratou de incitar os mermidões com suas armas em todas as tendas. E eles, como lobos carnívoros, em cujo espírito existe uma fúria inominável, lobos que nas montanhas mataram um grande veado chifrado e o devoraram. Todos eles, com a boca vermelha de sangue, avançam em matilha, e do espelho da fonte da água escura, sorvem com suas línguas delgadas a escura água, enquanto lhes veem a boca o sangue da matança. Assim os comandantes e regentes dos mermidões se apressaram em torno de Pátricla. E no meio deles estava de pé o belicoso Aquiles, incitando tanto cavalos como homens portadores de escudo. Depois que a todos sob seu comando dispusera Aquiles, bem separadas as falanges, de pé proferiu um discurso severo. Mermidões, que nenhum de vocês se esqueça das jactâncias com que, junto das naus velozes, ameaçaram os troianos enquanto durava minha cólera. Quando cada um me repreendia, ó desgraçado filho de Peleu, foi com fé o que sua mãe o criou, insensível. Você, que a sua revelia retém nas naus os camaradas. Regressemos, portanto, para casa nas naus preparadas para o mar, visto que, deste modo, se abateu sobre seu coração uma ira maligna. Com essas palavras reunidos, a miúde me repreendiam, mas agora vocês têm à frente o grande esforço da batalha, pela qual antes se apaixonaram. Com coração valente, combatamos os troianos. Assim dizendo, incitou a coragem e o ânimo de cada um. E cerraram ainda mais as fileiras, depois que ouviram o rei. Como quando, com pedras bem ajustadas, um homem constrói o muro de uma alta casa para evitar a força dos ventos. Assim, cerrados, se dispunham os elmos e os escudos com bossas. Escudo premia contra escudo, elmo contra elmo, homem contra homem. Tocavam-se os penachos de crinas de cavalo nos elmos coruscantes dos que avançavam, cerrados, uns juntos dos outros. À frente de todos, dois homens se preparavam para a luta, Pátroco e Automedonte, ambos com uma só intenção, que era combater à frente dos mirmidões. Aquiles voltou para a tenda e abriu uma arca bela e trabalhada, que Tétis puseram na nau para ele levar, bem repleta de túnicas e de capas, para agasalhá-lo contra o vento, e de mantas de lã. Aí tinha uma taça bem cinzelada, da qual nenhum outro dentre os homens bebia o vinho frisante, nem eram oferecidas libações a outro Deus que não Zeus Pai. Tirou a taça da arca e em primeiro lugar limpou-a com enxofre, depois a enxagou com belas correntes de água. Ele próprio lavou as mãos e verteu o vinho frisante. Rezou depois em pé, no meio do pátio, e derramou com uma libação de vinho. Olhando para o céu, não passou despercebido a Zeus, que com o trovão se deleita. Zeus soberano, que habita Dodona, outrora, quando orava, ouviu a minha palavra. Honrou-me e grandemente fustigou a hoste de gregos. Portanto, também agora faça que se cumpra este meu desejo. Eu aqui permanecerei junto das naus, mas envio o meu companheiro com numerosos mimidões para combater. Outorgue-lhe a glória, ó Zeus, que vê ao longe, e encoraje-lhe o coração no peito para que também Heitor saiba se Pátrico tem competência para lutar sozinho, ou se suas mãos só são invencíveis quando me acompanha na guerra. Porém, quando das naus ele tiver afastado o fogo, que ele volte em colo-me para as naus, com todas as armas e com todos os camaradas. Assim falou, orando, e escutou, Zeus, o conselheiro. Concedeu-lhe uma parte ao pai, mas negou-lhe a outra. Que Pátrico repelisse das naus o fogo lhe concedeu, mas negou-lhe que da luta regressasse vivo. Derramadas as libações e após ter rezado a Zeus pai, Aquiles voltou para a tenda e guardou a taça na arca. Depois saiu e ficou de pé na frente da tenda. Em seu coração, queria ainda observar a tremenda réfrega de gregos e troianos. Ora, aqueles que com Pátrico haviam se armado avançaram e com grande afinco se atiraram aos troianos. De imediato, se entornaram como vespas das veredas, a quem os rapazes tem por hábito encoberizar, sempre as atormentando em seus ninhos os tolos. Pois assim provocam um mal que a todos atinge. É que as vespas, se por elas passam viajante e inciente, voam contra ele com raiva implacável, pois todas querem proteger as suas crias. Com ânimo igual se derramaram os mermidões das naus. E levantou-se um clamor inexaurível. Pátrico gritou pelos camaradas e assim lhes disse, Mermidões, companheiros de Aquiles, filhos de Peleu, sejam homens, ó amigos, e lembrem-se da coragem para que honremos o Pelida. Reconheça a Agamemnon o seu desvario, por em nada ter honrado o melhor dos gregos. Assim dizendo, incitou a força e a coragem de cada um. Lançaram-se cerrados contra os troianos. E em volta das naus, retumbou o eco medonho da gritaria dos gregos. Quando os troianos viram Pátrico refugindo com as armas emprestadas, agitou-se o coração de todos e moveram-se as falanges, convencidos de que Aquiles abandonara a cólera e voltara à batalha. E cada um olhou em volta para ver como fugir à morte que parecia certa. Pátrico foi o primeiro a arremeter com a lança luzente, atirando-a para o meio onde a maioria deles se juntava e acertou em Pirecnes que conduzira os peones de Âmido junto do rio Áxio de amplo fluir. Atingiu-o no ombro direito e ele tombou para trás na poeira com o gemido. Em volta dele se afugentaram os peones seus camaradas, pois entre eles Pátrico espalhara o pânico ao matar o comandante excelente combatente. Escorraçou-os das naus e extinguiu o fogo ardente. Metade queimada ali deixou a nau, mas amedrontaram-se os troianos com gritaria assombrosa e os greios derramaram-se por entre as naus. Levantou-se um fragor incessante, tal como quando do alto cume de uma enorme montanha uma densa nuvem é movida por zeus e aparecem à vista todos os píncaros elevados promontórios e de todos os vales e a partir do céu se rasga o éter infinito. Assim, os gregos após terem repelido das naus o fogo ardente recobraram o fôlego embora não houvesse suspensão de combate. Os troianos ainda não tinham sido postos em fuga mas ainda resistiam. Foi então que ao espalhar-se o combate dentre os mais nobres cada homem matou seu homem. Pátrico feriu primeiro com a lança afiada a coxo de arílico quando este se voltava o bronze trespassou-o por completo a lança partiu o osso e ele tombou de cara no chão por seu lado Menelau golpeou o toante no peito desnudado junto do escudo e deslaçou-lhe os membros enquanto observava Ânficlo a lançar-se contra ele Meges atingiu na base da perna onde mais robustos são os músculos do homem em volta da lança se rasgaram os tendões e a escuridão veio cobrir-lhe os olhos quanto aos filhos de Nestor Antíloco arremeteu contra Antímenio com a lança afiada e o bronze trespassou-lhe o flanco tombou de frente porém Mares que estava ali perto atirou-se contra Antíloco com a lança enraivecido por causa do irmão e pôs-se de plantão por cima do morto mas Trasimedes foi mais rápido e antes que ele arremetesse não errou o alvo e atingiu no ombro a ponta da lança decepou o braço dos músculos e estilhaçou por completo o osso tombou com um estrondo e a escuridão cobriu-lhe os olhos desse modo ambos os irmãos subjugados por dois irmãos foram para o Hades valentes camaradas de Sarpedon lanceiros e filhos de Amisódora Ajax então atirou-se contra Cleobulo e tomou-o vivo no emaranhado da multidão mas aí lhe afrouxou a força ao desferir em seu pescoço um golpe com a espada de bom punho e toda a lâmina ficou quente do seu sangue sobre seus olhos desceu a morte por púria e o destino inelutável foi então que se embateram Peneleu e Licon é que com as lanças nenhum acertaram no outro pois ambos arremessaram em vão embateram-se de novo com as espadas então Licon desferiu um golpe no cimo do elmo com clinas de cavalo a espada quebrou-lhe no punho mas Peneleu desferiu-lhe um golpe no pescoço debaixo da orelha e toda a espada penetrou já nada a pele segurava a cabeça ficou de lado e deslaçaram-se seus membros e Merilnes ultrapassou depressa a camante quando montava no carro e deu-lhe um estocado no ombro direito tombou do carro e sobre seus olhos se derramou o nevoeiro e Domeneu estocou erimante na boca com o bronze renitente trespassou-lhe completamente o cérebro a lança de bronze estilhaçando-lhe os brancos olhos para fora sacudidos saltaram os dentes e ambos os olhos se encheram de sangue cuspiu os dentes com expressão de pasmo no semblante mas depois veio encobri-lo a novem negra da morte cada um desses regentes dos gregos matou o seu homem tal como lobos rapinantes que se lançam contra cordeiros ou cabritos escolhendo-os dos rebanhos quando devido a imprudência do pastor estão três malhados nas montanhas mas os lobos veem e depressa atacam os tímidos ovinos assim os gregos atacaram os troianos que só se lembravam da fuga vergonhosa pois esqueceram de todo a coragem viril o enorme ajax tentava permanentemente arremessar o dardo contraitor mas ele esperto na guerra protegido pelo escudo dos ombros largos observava bem o voo das flechas e o arremesso das danças ele percebia de fato que mudava a vitória alteradora da batalha mas mesmo assim não arredou o pé e procurou salvar os camaradas tal como quando do olimpo pelo céu a fora segue uma nuvem vindo do éter luzente quando os eus espalha a tempestade assim das nau surgiram a gritaria e a debandada dos troianos e não foi de forma ordenada que atravessaram de novo a vala os céleres corcéis levavam heitor com as armas deixaram a hoste dos troianos a quem a vala escavada retinha contra aliados e na vala muitas parelhas de cavalos que puxavam carros partiram a vara e abandonaram os carros dos soberanos mas pátroco seguiu atrás com gritos ferozes intentando desgraças contra os troianos que em pânico enchiam todos os caminhos visto que tinham sido desbaratados em cima uma nuvem de pó se estendia debaixo das nuvens enquanto os cavalos se esforçavam por regressar a cidade vindo das naus e das tendas e no local onde pátroco via maior concentração de fugitivos aí conduzia os cavalos berrando e sob os eixos do carro caíam homens dos seus carros pois os coches eram revirados por cima da vala diretamente saltaram os céleres corcéis imortais que os deuses tinham dado a peleu a perta gloriosa lançando-se em frente o ânimo mandava-o contra Heitor pois pátroco queria feri-lo mas velozes eram também os cavalos de Heitor tal como quando sob uma tempestade se enegrece toda a terra em dia de ceifa quando torrencialmente Zeus faz chover encolherizado na sua fúria contra os homens que pela força na assembleia proferem sentenças judiciais tortas escorraçando assim a justiça indiferentes à vingança divina e todos os seus rios incham a fluir o seu caudal e as torrentes sulcam muitas colinas e em direção ao mar porpúreo correm grandes correntes com fragor a pique das montanhas destruindo os campos dos homens assim era o relinchar das éguas troianas a galope mas depois que pátroco impedira a fuga das primeiras falanges de novo as empurrou para as naus e não deixava que na cidade pusessem o pé por muito que quisesse mas entre as naus e o rio e a alta muralha os chacinava na sua raiva vingando a morte de muitos companheiros primeiro atingiu prono com a lança luzente no peito desnudado junto do escudo e deslaçou-lhe os membros tombou com o estrondo depois arremeteu contra textor filho de enops que estava agachado no seu carro bem polido pois com a mente desvairada de pânico deixaram cair as rédeas das mãos pátroco aproximou-se e deu-lhe uma estocada com a lança no maxilar direito e fez-la trespassar os dentes depois agarrou a lança e levantou a vítima por cima do rebordo do carro como o pescador sentado no promontório do mar arrasta para a terra um peixe com linha e anzol assim pátroco levantou com a lança luzente textor do carro que olhava com o ar embasbacado atirou-o ao chão de cara para baixo e a vida deixou-o quando caiu depois enquanto Erilau arremetia contra ele pátroco atingiu-o com uma pedra no meio da cabeça e todo o crânio se fendeu dentro do elmo pesado e ele caiu de cabeça no chão e em volta dele se derramou a morte aniquiladora do espírito em seguida erimante e anfótero e epautis trepolemo filho de damastor e équio e pires e feo e évepo e polimelo filho de arjas e todos fez pátroco tombar na terra provedora de dons mas quando sarpedon viu os camaradas sendo subjugados nas mãos de pátroco repreendeu com gritos os lícios que eram aliados dos troianos vergonha ó lícios para onde fogem sejam velozes mas é na luta eu próprio me oporei a esse homem assim falando saltou armado do carro para o chão por seu lado pátroco quando o ouviu saltou do carro tal como abutres de garras tortas e bicos recurvos lutam com altos gritos num penhasco elevado assim com gritos arremeteram um contra o outro mas eus ao vê-los compadeceu-se pois sarpedon era seu filho assim disse para era ai de mim pois está fadado que sarpedon a quem mais amo dentre os homens seja morto por pátroco mas hesito prociei de salvar sarpedon levando-o da batalha para a fértil terra da alícia ou se deixarei que ele morra nas mãos de pátroco respondeu-lhe era a rainha dos deuses que palavra você foi dizer a homem mortal a muito fadado pelo destino quer salvar da morte funesta façam mas todos nós demais deuses não o louvaremos assim falou e o pai dos homens e dos deuses cedeu ao destino porém derramou sobre a terra uma chuva ensanguentada para honrar o filho amado a quem pátroco estava prestes a matar em troia longe de sua pátria quando já estavam perto avançando um contra o outro foi então que pátroco matou trazímelo que era o valoroso escudeiro do soberano sarpedon atingiu-o no baixo ventre e deslaçou-lhe os membros todavia sarpedon não o acertou com a lança luzente arremetendo em seguida mas atingiu o cavalo pedazo com a lança no flanco direito o cavalo relinchou ao expirar o sopro vital e caiu com um gemido no pó dele voou a vida os outros dois cavalos empinaram fazendo ranger o jogo e por cima deles se emaranharam as rédeas depois que na poeira caíra o outro cavalo mas automedonte famoso lanceiro encontrou uma solução desembanhou a espada da coxa musculosa e saltando em frente cortou as rédeas de pedazo sem hesitar e os outros dois cavalos puseram-se direitos e puxaram as rédeas novamente embateram-se eles em conflito devorador do espírito só que mais uma vez sarpedon não acertou com a lança luzente mas por cima do ombro esquerdo de pátrico passou a ponta da lança sem o atingir em seguida com o seu bronze arremeteu o pátrico que não foi em vão que o dardo lhe fugiu da mão atingiu sarpedon na zona dos pulmões e do coração palpitante tombou como tomba carvalho ou choupo ou alto pinheiro que nas montanhas os carpinteiros cortam com machados afiados para a construção das naus assim tombou sarpedon à frente do carro de cavalos e jazeu estatelado gemendo agarrado a poalha ensanguentada tal como um leão se mete no meio da manada e mata um touro fulvo e audaz no meio dos bois de passo cambaleante que morre com um mugido devido às mandíbulas do leão assim debaixo de pátrico o regente dos lícios estrebuchou na morte e chamou pelo companheiro amado Glauco agora é preciso que seja um verdadeiro lanceiro e corajoso combatente pois serei para você no futuro motivo de arrependimento e censura todos os dias da sua vida se os gregos me despirem das armas morto no campo de batalha haja agora com potência e incite toda a nossa hóstia enquanto falava a morte veio cobrir-lhe os olhos e pátrico aproximou-se dele e pôs o calcanhar em seu peito do corpo arrancou a lança os pulmões vieram atrás e assim de uma só vez arrancou dele a alma e a ponta da lança os mimidões fizeram estacar ali os cavalos resfolegantes ávidos de fugir uma vez que tinham deixado os carros dos anos terrível foi a dor que se abateu sobre Glauco amigo amado de Sarpedon seu coração estava destroçado porque não conseguira defendê-lo com a mão fazia pressão contra o braço pois doía-lhe a ferida que infligira Teucro com uma seta quando ele repulsava a desgraça dos camaradas e Glauco arremetia rezando assim falou a Apolo ouça-me soberano você que porventura está na fértil Lícia ou então em Troia pois consegue ouvir de qualquer parte um homem desesperado tenho esta ferida no braço e sinto dores lancinantes nem o sangue consegue estancar e pesa meu ombro por causa da ferida não consigo agarrar com firmeza a lança nem avançar contra os inimigos para combater o melhor homem de todos morreu Sarpedon filho de Zeus ele que seu filho não protegeu mas ó soberano cure-me desta ferida anule as dores dê-me força para que chame pelos companheiros lícios e os incite a combater e para que o próprio lute em volta do cadáver do morto assim falou rezando e Apolo ouviu de imediato fez parar as dores e fez estancar o negro sangue da ferida e lançou-lhe coragem no coração Glauca percebeu-se disso em seu espírito e regozijou-se porque um grande deus o ouvira logo que rezara primeiro incitou os guerreiros comandantes dos lícios percorrendo todos a se colocarem de plantão em volta de Sarpedon com largos passos foi depois juntar-se aos troianos e a Heitor dirigiu essas palavras Heitor agora está completamente esquecido dos aliados que por sua causa longe das famílias e da terra pátria gastam a vida no entanto não quero auxiliá-los já esmorto Sarpedon regente dos escudeiros lícios ele que ali se protegia com sua força e sua justiça mas protejam-no ó amigos e indignem-se no coração para que os mimidões não detirem as armas e profanem seu corpo assim falou e aos troianos tomou um sofrimento impossível de aguentar avassalador pois Sarpedon era para eles o baluarte da cidade embora estrangeiro com ele seguiam muitas hostes e ele próprio era exímio combatente atiraram-se logo aos gregos com afinco liderou o Heitor enfurecido por causa de Sarpedon tal como o fragor que surge de homens lenhadores nas clareiras das montanhas e ao longe se ouve seu eco assim da terra de amplos caminhos se elevou deles um fragor barulho de bronze e de couro bovino e de escudos bem trabalhados ao golpearem-se uns aos outros com espadas e lanças de dois gumes e nenhum homem que conhecesse bem Sarpedon o conseguiria reconhecer visto que estava totalmente coberto de dardos de sangue e de poeira da cabeça a solo dos pés em torno do cadáver se reuniam eles tal como quando as moscas no curral zumbem em volta dos baldes repletos de leite na estação primaveril e de modo algum desviou Zeus os olhos brilhantes do potente combate mas continuamente olhava para eles e se debatia no coração muitas coisas refletindo sobre a morte de Pátroco se já ali em potente combate sobre o divino Sarpedon o glorioso Heitor o abateria com o bronze e dos ombros lhe arrancaria as armas ou se a outros abrangeria na íngreme desgraça enquanto assim pensava isto lhe pareceu mais proveitoso que Pátroco empurrasse os troianos para a cidade e muitos tirando a vida antes de mais nada Zeus incitou em Heitor a fuga covarde subiu no carro pôs-se em fuga e gritou os outros troianos que fugissem Heitor compreendera a sacra balança de Zeus então nem os liços permaneceram mas todos foram desbaratados assim que viram o rei atingido no coração jazendo no meio dos cadáveres pois muitos por cima dele tinham tombado os mermidões despiram dos ombros de Sarpedon as armas fugentes de bronze e Pátroco deu-as aos companheiros para serem levadas às naus foi então que Zeus disse o seguinte a Apolo vá agora ó filho amado e limpe o negro sangue de Sarpedon tire-o do meio dos dardos e depois leve-o para muito longe dele banho nas correntes do rio e unjo com ambrosia vista-o com roupas imortais entregue-o a dois presurosos portadores para levar-o sono e morte dois irmãos eles que rapidamente o colocarão na terra fértil da ampla Lícia onde seus irmãos e parentes lhe prestarão honras fúnebres com sepultura e estrela pois esta é a honra devida aos mortos assim falou e a seu pai não desobedeceu a Apolo desceu das montanhas do Ida para o fragor tremendo da batalha e de imediato levou Sarpedon do meio dos dardos levou-o para muito longe e deu-lhe banho nas correntes do rio ungiu-o com a ambrosia e vestiu-lhe roupas imortais entregou-o a dois presurosos portadores para levarem-o sono e morte dois irmãos eles que rapidamente o puseram na terra fértil da ampla Lícia ora Pátrico chamou por seus cavalos e por Automedonte e seguiu atrás de Troianos e Lícios grandemente desvairado o louco pois se tivesse acatado a palavra de Aquiles teria escapado ao destino malévolo da morte horrenda mas a intenção de Zeus é sempre superior ao dos homens ele que põe em fuga o corajoso homem e facilmente o defrauda da vitória foi Zeus que agora lançou ímpeto no peito de Pátrico quem primeiro e quem por último matou matou quando os deuses o chamaram para a morte primeiro matou Adrasto e Autuno e Équilo e Périmo filho de Megas e Epístor e Melanipo e em seguida Elaso e Múlio e Pilates os outros troianos só pensavam em fugir então teriam os gregos retomado Troia aos altos portões pelas mãos de Pátrico se na muralha bem construída Apolo não tivesse se posicionado com a intenção de lhe fazer mal e de prestar auxílio aos troianos três vezes pisou Pátrico um canto da sublime muralha três vezes o repeliu Apolo arremetendo contra o escudo refugente com suas mãos imortais mas quando Pátrico pela quarta vez se lançou como um deus com um grito terrível lhe disse Apolo ceda Pátrico não está fadado que por sua lança seja destruída a cidade dos troianos nem sequer pela de Aquiles que é muito melhor guerreiro que você assim falou e Pátrico retrocedeu para bastante longe de modo a evitar a ira de Apolo mas Heitor parara seus cavalos às portas da cidade indeciso se haveria de voltar ao combate no meio da turba ou se haveria antes de chamar o exército para dentro da muralha enquanto hesitava Apolo aproximou-se dele assemelhando-se a um homem jovem espadaúdo que Heitor conhecia assemelhando-se a ele disse-lhe assim o deus Heitor por que desiste da batalha vá agora e conduza contra Pátrico seus cavalos pode ser que consiga matá-lo e que Apolo lhe dê a glória assim dizendo de novo ingressou o deus no esforço dos homens Heitor ordenou ao cocheiro que chicoteasse os cavalos em direção ao combate porém Apolo seguiu seu caminho e entrou na turba lançando contra os gregos um pânico vil para otorgar a glória aos torianos e a Heitor mas Heitor ignorou os outros gregos e conduziu seu carro contra Pátrico por seu lado Pátrico saltou do carro para o chão com uma lança na mão esquerda enquanto com a direita pegou uma pedra lacerante posicionou-se e atirou-a sem acertar no homem certo mas o arremesso não foi em vão pois acertou no cocheiro de Heitor acertou-o na testa com a pedra lacerante quando segurava as redes dos cavalos a pedra estilhaçou ambos os sobrolhos e o osso ficou laço pois os olhos saltaram para fora e caíram na poeira diante dos pés do próprio e semelhante a um mergulhador tombou do carro bem trabalhado e a vida deixou-lhe os ossos então falou com palavras trocistas ó Pátrico cavaleiro mas que agilidade tem esse homem que facilidade no mergulho na verdade se isso fosse o mar a muitos daria esse homem satisfação na busca de ostras só a facilidade com que ele agora mergulhou do carro para a planície parece que entre os troianos não faltam bons mergulhadores assim dizendo avançou em direção ao cocheiro com a fúria do leão que quando ataca o estábulo é ferido no peito e morre devido a própria coragem mas Heitor por seu lado saltou do carro para o chão então ambos lutaram pelo corpo do cocheiro como dois leões que nos cumes das montanhas lutam por uma corça morta ambos esfomeados ambos orgulhosos e aguerridos assim em volta de Sebrilnes o cocheiro lutaram dois peritos no grito de guerra Pátroclo o Menecida e o glorioso Heitor ambos desejosos de rasgar a carne um do outro com o bronze impiedoso Heitor agarrou na cabeça de Sebrilnes e não a largava Pátroclo por seu lado agarrou no pé e os demais troianos e gregos juntaram-se a eles em potente combate tal como dois ventos lutam em confronto quando fazem estremecer o fundo bosque de um vale na montanha bosque de faias e de freixos e as árvores fazem embater entre si as longas ramagens com assombroso fragor e surge o estrepitar de ramos partidos assim troianos e gregos se atiraram uns contra os outros em confusão e nenhum dos lados pensou na fuga vergonhosa em torno de Sebrilnes muitas lanças afiadas estavam fixadas e assim como flechas disparadas dos arcos e muitas foram as pedras enormes que se embateram nos escudos enquanto lutavam em volta dele mas ele no torvelinho de pó jazia morto já esquecido da equitação enquanto o sol prosseguia seu curso no meio do céu acertaram no alvo os dados das duas partes e o povo morria mas quando o sol trouxe a altura de desatrelar os bois do jugo então além do que estava falado prevaleceram os gregos arrastaram Sebrilnes do arremesso dos dardos e dos gritos dos troianos e dos ombros lhe despiram as armas e Pátroco arremeteu contra os troianos com tensão funesta três vezes se atirou a eles com gritos medonhos três vezes matou nove homens mas quando pela quarta vez se lançou como um deus então ó Pátroco apareceu o fim da sua vida pois ao encontro de Pátroco em potente combate veio Apolo Deus terrível e Pátroco não o viu caminhando entre a multidão pois vinha ao seu encontro envolto em denso nevoeiro atrás dele se posicionou Apolo e bateu-lhe nas costas fazendo revirar os olhos e Apolo atirou-lhe o elmo da cabeça que ecoou enquanto rolava com as patas dos cavalos o elmo com penachos cujas crinas ficaram imundas de sangue e pó até aquele momento nunca os deuses tinham permitido que aquele elmo se sujasse pois protegera a cabeça e a bela testa de um homem divino Aquiles mas foi então que Zeus deu o elmo a Heitor para pôr na sua cabeça embora também perto dele estivesse a morte e nas mãos de Pátroclo se quebrou a lança de longa sombra pesada imponente enorme e dos ombros caiu ao chão o escudo adornado de bolas desapertou-lhe a coraça o soberano Apolo filho de Zeus nesse momento a confusão tomou-lhe a mente e deslaçou-se-lhe os membros estava-lhe de pé atordoado e nas costas com a lança afiada entre os ombros o acertou com um arremesso Euphorbo filho de Panto que se destacava dos da sua ida no arremesso da lança na equitação e na corrida veloz já 20 homens ele atirara ao chão de seus carros a sua primeira chegada com o carro ainda aprendiz da guerra foi ele que primeiro o atingiu ó Pátrico mas não o subjugou correu para trás e emiscuiu-se na turba tendo arrancado a lança de freixo da carne pois não se atreveu a enfrentar Pátrico nu embora estivesse na réfrega mas Pátrico oprimido pelo golpe do deus e pela lança retrocedeu para junto dos conterrâneos para evitar a morte só que quando Heitor viu Pátrico retrocedendo golpeado pelo bronze afiado atravessou as falanges para se acercar dele e deu-lhe uma estocada com a lança no baixo ventre a lança trespassou por completo tombou com um estrondo e muito se entristeceu a hoste dos gregos tal como quando um leão vence pela força um encabrantável javali quando os pínqueros das montanhas lutam ambos orgulhosos por um exígua nascente de água pois ambos querem beber e muito resfulega o javali mas o leão vence-o pela força assim Heitor tirou a vida de Pátrico ferindo-a de perto com a lança e com jactância proferiu estas palavras Pátrico porventura pensou que saquearia nossa cidade e que as mulheres torianas tiraria o dia da liberdade para levá-las nas naus para sua terra louco à frente delas os corcéis velozes de Heitor levantaram as patas para a batalha e eu próprio com a lança sou o melhor entre os aguerridos troianos eu que deles afasto o dia da desgraça você será comido pelos abutres pobre de você nem Aquiles valente embora seja lhe valeu ele que porventura lhe deu esta incumbência ao vir aqui não volte para cá ó Pátrico para as naus antes que Heitor tenha tingido de sangue a túnica no seu peito foi isso que ele lhe disse e você em sua demência se convenceu foi então que já sem forças lhe disse ó Pátrico Cavaleiro por agora ó Heitor ufane-se à vontade a você outorgarão a vitória Zeus e Apolo que me subjulgaram facilmente pois eles próprios me despiram as armas dos ombros mas se vinte homens como você tivessem me enfrentado todos aqui teriam morrido subjugados pela minha lança mas mataram-me Apolo e o destino você nem foi o primeiro a me ferir mas lhe direi outra coisa e você guarda no seu espírito não será por muito mais tempo que viverá mas já a morte de você se aproxima pois em breve morrerá nas mãos de Aquiles enquanto assim falava cobriu-o a morte a alma evolou-se do corpo e foi para o Hades chorando seu destino deixando para trás a virilidade e a juventude e ao morto proferiu Heitor essas palavras Pátroco por que razão me profetiza a morte quem sabe se Aquiles não perderá a vida golpeado por minha lança assim falando Heitor arrancou da ferida a lança de bronze e logo foi atrás de alto medonte cocheiro de Aquiles desejoso de matá-lo mas levaram-nos os cavalos imortais que os deuses tinham dado a Peleu oferta gloriosa graças a Deus durante a nova eles se ap EAR o mas agora eu Obrigado.